Eu costumo servir a verdade sempre, até a hora em que alguém me prove que eu estou errado. Eu estou lhe dizendo que o senhor teve uma oportunidade de ouro de responder à corrupção e à crise econômica e manteve rigorosamente o mesmo modelo econômico e rigorosamente as mesmas práticas corruptas. O senhor estava me pedindo, não era meu gosto, mas vamos lá. O senhor vendeu a Landufo Alves, que valia 3 bilhões de dólares, por apenas 1 bilhão e 600. Como é que explica que um gasoduto da TAG foi vendido por 36 bilhões de reais e agora paga para a empresa compradora um aluguel de 3 bilhões de reais por ano? O senhor vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil por 371 milhões de reais, quando ela valia 3 bilhões de reais. E esses são apenas alguns dos casos. Mas a mais grave institucionalização que eu já vi na história da humanidade, da corrupção como elemento central do modelo de poder, é o orçamento secreto. O senhor disse que não pode fazer, que é o parlamento, eu lhe ensino a fazer, determine aos seus ministros que não empenhem, que eu farei isso no primeiro dia. E acaba a roubalheira, acabou ali mesmo. A ladroeira do teu governo, Bolsonaro, não tem limite. Mas eu não vou falar também da rachadinha, do dinheiro do Queiroz na conta da tua mulher, aliás, você corrompeu todas as suas esposas. Não vou falar do teu filho, Flávio, que comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Mas, disse que era com a venda de um apartamento, a justiça viu que esse apartamento não foi vendido e agora mentiu, dizendo que é de receita de honorário de advogado. Tudo ladrão, Bolsonaro. Você é um dos governos mais corruptos. Só perde pro do Lula, talvez ali, ó, um empate grande. E a corrupção, infelizmente, é a marca de vocês. Ô, Bolsonaro, tu tá afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, Bolsonaro. Sabe quem é o Valdemar Costa Neto, povo brasileiro? É o cara que o Lula deu denite pra roubar e foi condenado e preso no mensalão. Deixa eu primeiro dar a dimensão clara do tamanho da tragédia brasileira. Esse ano, nós estamos com a menor previsão de investimento da história do Brasil, sem rival. Sabe o que é que vai sobrar depois de juros pra banco, privilégios desse, daquilo, daquilo outro, da administração pública federal brasileira? 25 bilhões no orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Ô, irmão Campineiro, ouça esse número. O orçamento da União, que prevê todas as receitas e todas as despesas, esse ano de 2022, é de 4 trilhões com T de tapioca e 800 bilhões com B de bola de reais. Sabe quanto é que vai sobrar pra massa popular brasileira educar seus filhos, botar criança em creche, fazer infraestrutura, resolver problemas de energia, resolver problemas de aeroporto, de porto, de segurança pública, etc, etc, etc? 25 bilhões de reais. De 4 trilhões e 800 bilhões. Só que esses 25 bilhões, 18 bilhões, o Bolsonaro entregou pro tal orçamento secreto pra turma roubar. Na pior hipótese, generalizadamente, e na exceção, pulverizar num clientelismo sem efeito estratégico na economia brasileira, na geração de emprego, na retomada de obras paradas, nenhum. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou indícios da ação de um cartel de empresas de pavimentação em fraudes a licitações da estatal federal CODEVASF, que somam mais de um bilhão de reais no governo. Com isso, o TCU diz ter recontado evidências de que ações de cartel do asfalto envolveram propostas de fachada e combinação de rodízio entre as empresas. Apesar desse parecer da equipe técnica do Tribunal de Contas da União, o ministro do TCU, que é indicado do governo Bolsonaro, Jorge Oliveira, contrariou esse parecer da área técnica do tribunal e não suspendeu o início das novas obras. O fato é que, segundo esse documento do TCU, o cartel do asfalto fraudou em licitações cerca de um bilhão de reais no governo federal. Portanto, espaço aberto aqui pro governo Bolsonaro, também pra integrantes da CODEVASF. A Gabi citou aí que o ministro escolhido pelo presidente contrariou o documento técnico, liberou os contratos de outras obras e a gente vai seguir acompanhando, porque é um valor, um montante enorme de dinheiro público e isso merece, sim, explicação. Cartel do asfalto. Desvio de mais de um bilhão de reais. Destino preferencial de emendas do chamado orçamento secreto no governo Jair Bolsonaro. Aqui chama-se a pista São Rizal, quando chove, que os caras vão passando, ela vai se desmanchando. Aqui a gente chama-se a São São Rizal, algumas obras que tem aí, que é feito às pressas e com pouco material. A CODEVASF, empresa pública ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, atualmente é comandada por indicados do Centrão. Foi um dos órgãos federais que receberam verbas significativas do orçamento secreto. Ontem, uma jornalista do Estadão perguntou por que o Bolsonaro não vetou o orçamento secreto, e ele disse que vetou, mas que não poderia fazer nada. Presidente, em dezembro de 2019, o senhor recuou do veto do orçamento secreto e mandou para o Congresso o projeto. Por favor, você não aprendeu o orçamento secreto ainda, que não é meu? Por que? O senhor recuou do veto? Pelo amor de Deus, para com isso. Por que o senhor recuou do veto? O orçamento secreto é uma decisão do Legislativo que eu vetei, depois derrubaram o veto. Depois o senhor recuou do veto. Porém, conforme foi noticiado pela revista Piauí, em setembro de 2022, a equipe econômica dele pediu para ele vetar, porque não tinha assento constitucional. A mão ágil de Larápio é a que moldou a famigerada PEC Kamikaze, o maior estelionato eleitoral de toda a nossa história. Essa mesma mão já havia construído acordos com parte do Congresso e construído juntos um bunker de obscuras transações, o famigerado orçamento secreto, que vai acabar no primeiro dia do meu governo.